Fala pessoal, beleza? Certamente você que trabalha com serralheria, é robista ou iniciante, já se deparou com alguns problemas e acaba deixando pra lá, não é verdade? No meu caso aqui também não é diferente, olha só, tá vendo essa tocha miga aqui? No meu dia a dia eu tenho um problema, tá? Que já se arrasta há muitos anos, principalmente quando eu comecei a utilizar processo de soldagem mig mag. Com você que utiliza eletrodo também, eu tenho certeza que você já se deparou com esse problema e não tirou um tempinho aí pra resolver ou até mesmo faltou uma ideia, tá? Nesse vídeo eu venho pra ensinar vocês como fazer aqui um sistema na nossa tocha que vai resolver um grande problema. Muitas vezes na hora que você vai trabalhar, você apoia a sua tocha em determinado local e devido a grande quantidade de vezes que você vai fazendo isso, mesmo que a sua tocha tenha essa mola aqui, o seu cabo aqui, ele acaba ficando todo roçado e muitas vezes ele até danifica. Você apoia ele em superfície de metal, superfície que tem quina e com isso você perde a sua tocha, tá? Olha só como que tá a minha tocha. Então, eu não quero perder novamente outra tocha como eu perdi a tocha anterior. Isso também vale, olha só, pra quem trabalha com processo MMA, eletrodo revestido. Aqui nessa parte do cabo, do fio, ele vai comendo aqui esse PVC do próprio cabo e você acaba tendo aí faíscas dando contato aqui no cavalete, no você apoiar na superfície. Então, eu vou fazer um vídeo aqui acelerado pra que fique bem intuitivo pra vocês estarem assistindo. Então, olha só, aproveita, deixa um joinha aqui embaixo pra fortalecer o nosso canal e também se inscreva se você ainda não é inscrito. Pra gente fazer esse suporte, a gente vai precisar de poucas coisas. Talvez você já tenha até aí na sua oficina ou no cantinho da sua casa. Aqui eu tenho uma barra chata de 3 quartos por 1 oitavo, um pedacinho. Ele é um pouco maior, a gente vai cortar ele. E, olha só, a gente vai precisar disso aqui, isso aqui é um HD de computador. Eu abri ele e nisso eu retirei um ímã. Cadê o ímã, pô? É a minha vida, agora é essa, né? Meu ganha-pão, né? Nós também vamos precisar, olha só, de um HD de computador. Ao abrir você encontra alguns HDs, você vai ter dois ímãs desse e outros você vai encontrar só um, tá? Olha só, esse ímã, ele é muito forte. É difícil até pra você tá retirando ele. Então, quanto mais forte, melhor. Se você quiser, você pode colocar até dois, pra ficar melhor ainda. Ou se for muito forte também, talvez você tenha dificuldade pra tirar aqui no final. Quando vocês puderem observar aqui o resultado do nosso sistema, tá? Agora chega de enrolação e vamos aqui pro vídeo de hoje, porque tá show de bola. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É isso então, forte abraço, até mais e obrigado!